É a batalha do passinho, os moleques são sinistros Quero ver quem é o melhor e quebra quebra de ladinho É a batalha do passinho, os moleques são sinistros Quero ver quem é o melhor e quebra quebra de ladinho Vai, 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 é a batalha do passinho Vai, 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 os moleques são sinistros Vai, 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 é a batalha do passinho Vai, 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 os moleques são sinistros Os moleques são sinistros Oi galera, estamos aqui nos Prazeres Acabou a batalha agora e estamos com o vencedor Michel, como que foi chegar aqui na final o seu vencedor? Foi muito bom, gostei muito de ganhar com meus amigos Foi difícil? É, muito difícil Desde o começo você já estava confiante ou assim, pensou que ia perder em algum momento? Eu ia perder Perder pra quem que você acha que ia perder ali? Aquele menino de famosa vermelha Ah, mas você já está preparado assim, sabe que agora você é um dançarino profissional Né? Sabe que vai participar de um musical, não sabe? Tá feliz com isso? É a batalha do passinho Os moleques são sinistros Quero ver quem é o melhor E quebra, quebra E aí Michel, tá feliz por ter ganhado? Tô muito Ah, tá muito desanimado, cara Tá feliz ou não tá? Tô Ai, tudo na bola Agora sim Vai, é a batalha do passinho Vai, 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 vai Os moleques são sinistros Vai, 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 vai É a batalha do passinho Vai, 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 vai Os moleques são sinistros Oi gente, estamos aqui com o Jonathan Que foi cabeça de chave aqui do Prazeres E aí Jonathan, o que aconteceu, cara? Pô, pra mim, a meu ver, todo mundo é campeão Como eu falei, essa batalha foi muito boa Os participantes são muito fortes Dançam muito mesmo O nível tava alto, né? O nível tava muito alto E a meu ver, pô, eu também sou um campeão De atacar aqui Eu perdi a batalha, mas ganhei ótimos amigos também Como o cheiro, a humildade sempre E ano que vem vai se inscrever de novo? Claro Claro, se tivesse ano mais de cinquenta Mais de cinquenta vezes Mais de cinquenta vezes É a batalha do passinho Os moleques são sinistros Quero ver quem é o melhor E quebra, quebra de lá Agora eu tô aqui com o morcego Que é bice campeão E aí, meu filho? Como que foi? Quase de lá, né, cara? Quase de lá Não podia saber, mas tem próximos aí Tem várias batalhas do bairro também, né? Nessa aí eu dei meu sangue, mas me ganhei Mas ano que vem vai se inscrever de novo? Claro, ano que vem Acabou a batalha, tá todo mundo trabalhando aqui, desmontando tudo Tô cansadona, mas foi muito bom Tô cansadona, mas foi muito bom Tava lotado Quem não veio, perdeu Mas tem mais, hein? Pode aparecer lá que vai ter mais Os moleques são sinistros É a batalha do passinho Os moleques são sinistros Quero ver quem é o melhor